A Justiça de São Paulo determinou que a Qatar Airways deve pagar o tratamento psicológico da modelo plus size Juliana Neme, que foi vítima de gordofobia e impedida de viajar pela companhia aérea. A empresa deverá pagar por um ano o tratamento da influenciadora com sessões de terapia no valor de 400 reais cada. A medida é válida a partir de janeiro de 2023 e cabe recurso. Em novembro, Juliana usou suas redes sociais para denunciar o que sofreu no Líbano, enquanto esperava para voltar ao Brasil. Segundo a influenciadora, a Qatar Airways a impediu de retornar no voo com destino a São Paulo devido ao seu peso. Presidente Vladimir Putin anuncia a operação militar na Ucrânia. A cantora Elza Soares morre aos 91 anos. Temporal atinge Petrópolis, que deixa mais de 200 mortos. Surto de varíola dos macacos preocupa autoridades. Jornalista e indigenista desaparecem na Amazônia. Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos. Lula é eleito presidente da república pela terceira vez. Gal Costa morre aos 77 anos. Cantor Erasmo Carlos morre aos 81 anos. A Argentina é a campeã da Copa do Mundo 2022. A Argentina é a campeã da Copa do Mundo 2022.